Incrível, Elane, prazer falar com você, ainda mais num programa de estreia tão especial, ter uma figura como você aqui é muito legal. Eu cobri vários jogos teus pelo Corinthians e deve ser muito interessante ver o Corinthians no retrovisor agora, no Campeonato Brasileiro. Além de você falar sobre isso, se você quiser, eu queria te perguntar sobre um assunto que é um pouco mais delicado, já que a gente está começando o programa agora fazendo um balanço do Campeonato Brasileiro, porque nessa edição o Flamengo goleou o Ceará por 6x0 e o próprio Corinthians também goleou a mesma equipe por 14x0. E mais do que demonstrar a qualidade de Corinthians, de Flamengo, e a gente pode citar outros times também, como Palmeiras, Ferroviário, isso mostra uma disparidade muito grande entre alguns times da elite do nosso futebol nacional, na categoria do feminino. Eu queria ver como você lê essa diferença, porque isso não é falta de qualidade ou de vontade das meninas do Ceará. É um time que, na verdade, não contou com o zelo da instituição, com o zelo do próprio clube para conseguir fornecer todos os recursos necessários para a categoria. De que maneira isso repercutiu entre vocês? Depois do jogo, depois da goleada do Flamengo em cima do Ceará, por acaso vocês conversaram com algumas das jogadoras. Como é que você vê essa situação? Porque para a modalidade é muito ruim quando o feminino é deixado de lado. E às vezes o feminino é que está dando resultado mais do que o masculino. E no caso do Ceará, isso ficou mais do que comprovado na última temporada, né? É, bom, eles fizeram uma temporada passada muito boa. Então a gente espera na Série A do Brasileiro, nos times bons, bem qualificados, que dê trabalho, que dê jogos bons. E aí esse episódio do Ceará foi ruim, é difícil para nós também, que a gente às vezes até acaba tirando, não é tirando o pé, mas a gente quer, a gente respeita, a gente quer fazer gols, tal, um golear, mas a gente vê a situação das meninas e isso acaba desanimando um pouco a gente também. É muito ruim, é ruim para o futebol feminino, é ruim para elas que estão ali buscando sonhos, né? Lutando pelos seus sonhos. E isso fica, passa jogos transmitidos e está tudo na internet, tudo na TV. E isso é ruim para o time, para o futebol feminino e até mesmo para o clube.